Oração ao anjo Shavakiar Deus que dá alegria Shavakiar, ajuda-me, Senhor, para que a voz de meu real ser possa chegar à minha mente. Ajuda-me, Senhor, para entender a língua estranha originadas das regiões divinas. Ajuda-me, Shavakiar, coloque em mim a força de decisão necessária para romper com os hábitos perversos e, assim, ser a base de um novo universo. Inspira-me, Senhor, a palavra justa, o gesto apropriado, o tom que cria no céu o que as mãos humanas cimentam na terra. Ajuda-me, ó Shavakiar, a encontrar o espaço físico adequado para a criação deste novo universo. Eu serei o material firme, o cal e o cimento de tua obra. E te ofereço o meu corpo e os meus veículos para que edifiques com eles o novo Éden. Amém. Amém.